O Vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a Vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, e escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim orgulhosos se insurgem, e violentos perseguem minha vida. Não há lugar para Deus aos Seus olhos, quem me protege e me ampara é meu Deus. É o Senhor quem sustenta a minha vida, quero ofertar-vos o meu sacrifício. De coração e com muita alegria, quero louvar, ó Senhor, Vosso nome. Quero cantar Vosso nome que é bom, pois me livrastes de toda a angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.